Olá, voltando mais um vídeo para vocês, tá? Recebi com esse e-mail, agradeço a vocês que têm me mandado, às vezes eu não respondo, eu não consigo ter tempo, mas quando dá tempo eu leio, respondo alguns, mas todos eu vou lá e estou lendo. Tem muita gente que me pediu vestido, calça, várias coisas, mas devagar eu vou colocando, tá? Principalmente as iniciantes, eu vou trabalhar com elas primeiro, as coisas mais práticas. Essa blusa aqui é muito prática, tudo que eu faço geralmente é prático. Linguagem simples também, para quem está começando agora, eu esqueci de trazer a blusa, tá? Mas a blusa é mais ou menos isso aqui, super fácil de fazer, tá? Aqui eu acrescentei umas preguinhas, eu não gosto do decote, muito aberto, aí acabei fazendo umas preguinhas aqui. A da minha filha também é o mesmo tipo, tá? Eu acrescentei um elástico aqui, ó, fininho, tá? E ficou assim, ficou bonitinho. Então é um modelo que dá para fazer várias opções. Quem sabe pôr elástico de canela? Ou elastec? É só você pôr elastec aqui embaixo também, se você quiser. E o decote, você faz conforme você gosta. Tem gente que gosta do decote muito largo, tem gente que gosta do decote menorzinho. Isso também vai. Faz a primeira e depois você vai fazendo conforme você gosta. vai trabalhando com molde. O molde é super fácil de fazer, acompanha. Alguém tiver dúvida, pergunte, tá? Meu marido vai estar respondendo para você. De vez em quando ele vai lá me ajudar a responder. Obrigado. E aí meu marido me ajuda também, eu tenho que agradecer. Obrigado pela parte que me toca. Está bom, olha aqui. Marido e a família trabalham junto. Por isso que às vezes é difícil estar fazendo, porque juntar às vezes uma tarde como essa, eu tirei ela do louvor agora, do ensaio, para estar me ajudando. Então você vai medir, tá? Vou lá medindo a Carol, até ela crescer. Quando ela tiver os seus 20 anos, vocês vão acompanhando. Você mede o busto, tá? A fita sempre no 1, tá? 1, 2... Então começa aqui. Medindo a fita aqui, Carol, busto. Olha aqui, está o 1, tá? 82. Aqui está o número 1, 82. Eu falo assim, porque às vezes a pessoa pega o fim da fita, aqui, sem querer, e mede, tá? Então não esquece de medir pelo começo da fita. Você mede o tamanho da blusa, que você quer. Esticando bem, né? Vou aqui, ó. Passo aqui. 62. Mostra aqui, ó. 62, tá? A minha não dá para medir muito. Às vezes eu não gosto de fazer comigo direito, porque eu nem sei. Quanto que está? 67. Tá? 62. 62. Altura 62. Busto 82. 82 também. Aqui da Anca, tá? Se a blusa vai até a Anca, olha, a Anca, gente, é a... Cintura. Aqui, tá? A nossa bundinha do Brasil. Aqui é a Anca, e a nossa aqui é o quadril, tá? Então você vem aqui. Você vem aqui, olha, em cima. E mede o quadril. 91. Quadril. 91. Se você fazer a blusa aqui, mais, para cá, você vai medindo sempre pelo busto, então, tá? Se você fosse antes do quadril. Mas convém sempre deixar a marca aqui do quadril, que eu vou me guiar pela marca aqui do quadril, tá? Então, o quadril, o busto e a altura da blusa. Só essas três medidas, por enquanto. Obrigada. Agora, vocês têm que copiar isso aqui, olha. Aqui tem uma frase aqui que meu marido deixou para vocês também. Muito bonito para você refletir, tá? Reflexão do dia. Eu dei aula hoje e nós colocamos aqui essa frase aqui para as amigas costureiras. Precisamos desse exercício para o nosso coração, né? Só Deus nos ajuda a levantar a gente e levantar os outros também, né? Dias difíceis que nós estamos passando. Então, fica com essa reflexão para você. Agora, escreve aí no teu caderninho, olha. Ombro. Faz uma tabelinha, tá? Ombro. Manga. Abertura da manga. Largura do decote. Altura do decote. Aqui é o seguinte. Ombro. Em Portugal é S, tá? O nosso P de Portugal é o S. O nosso P do Brasil é o S de Portugal. O M é a mesma linguagem, tá? O L é o G. O L de Portugal é o G do Brasil. O XL é o nosso GG. Então, aqui eu coloquei as duas linguagens. S é igual a P. O M, o L é igual a G. E o XL é igual a GG. Esses aqui eu não coloquei. Só para... De aqui você já tira. A mesma coisa, tá? Vamos perguntar o que é S. S é o número P. O M é a mesma coisa. O L é o tamanho G. E o XL é o GG. Ok? XL é GG. O L é o G. O M é o normal. E o S é o P. No começo eu tinha muita dificuldade. Porque eu chegava na loja. Ia procurar o G e estava lá o L. Então, quem for mais fortinha. Você vai pôr do XLL. Que é o nosso G. Extra G, tá? Conforme for. Aqui aumenta de 5 em 5. Ó, 9.5, 10. 10.5, 11. Se você for mais fortinha, você põe 11.5. E vai aumentando. Até chegar mais ou menos no teu tamanho. Então, vamos lá. O ombro. O S. 20.5. O M. 21. O L e o G. É igual, né? Mesma coisa. 21.5. O XL. O XL. Equivale a 22. É essa medida que eu vou pedir. Quando eu for fazer lá. Se o seu tamanho for o G. Tá? Você vem aqui. Você acompanha aqui. 20.5. Nessa tabela você acompanha. Que é o 10.5. Você sempre se baseia pelo L. Se o seu tamanho for o G. Ok? Se for o S. Você vai se basear pela sua tabela de cima. Então, você consegue... Dá pra... Largura do decote é 12. Altura do decote 7.5. Aqui é para todos os tamanhos. Conforme eu vou fazer lá. O molde. Vai ficar mais fácil. Tá? Você entender isso. Preciso dessa tabela pra construir aquela blusa. Super fácil de fazer. Tá? Dá pra você fazer com a família toda. Aqui na barra da blusa. A da Carol aqui. 82. O busto. 62. É a altura da blusa. E 91. É o quadril, tá? Quadril ou a anca. Ou anca. Isso aqui é a mesma coisa, tá? É que às vezes se falar em quadril em Portugal, elas não vão entender. Então, 91. Eu preciso dessa medida aqui. Dividido de novo. Pega a calculadora. Pega a calculadora, tá? 91 dividido por 4. De novo. 22.75. Então, aqui é igual. 22.75. A altura da blusa, eu vou pôr menos 7.5. Todo mundo faz a mesma conta aqui, tá? Eu vou explicar depois. 62 menos 7.5. 54, que é igual. Pode fazer indo pra lá, tá? Aqui na hora. 54.5. Essa medida. Essa medida. E o busto? 82 dividido por 4 também. Então, 82 dividido por 4 é igual a 20.5. Tá? Divide 82 por 4. Achei isso aqui, 20.5. 62 menos 7.5. Deu 54.5. Quadril ou a anca, 91. Dividi por 4. Deu 22.75, tá? Eu dividi aqui por 4. 22.75. Então, eu tenho essas três medidas. E aquela da lousa lá, tá? Vamos construir aqui. Eu preciso da altura da blusa, tá? A altura da blusa, 62. Menos 7.5. 5. 4.5. 54. 54. 54.5, tá? Olha aqui. 54.5. Então, vem aqui, ó. Aqui em cima. Eu vou ter que virar, tá, gente? Vou ter que fazer desse lado aqui, ó. Você sempre começa desse lado pra cá. Que eu vou fazendo o desenho da blusa, tá? Vai ficar um pouquinho de cabeça pra baixo. Mas, fica mais fácil de você entender. Vou fazer do jeito certo. Então, 54.5. Aqui. Olha aqui. 54.5. E a altura da blusa, menos 0.75. 54. Então, já tenho aqui a medida da altura da blusa. Aqui embaixo, você pega aqui o quadril, tá? 22.75. Vem aqui. Ó, 22.5 e 22.75 aqui, ó. Esse pedaço aqui. Vou ter que passar aqui em cima, mas não tem como apagar, tá? 22.75. Só deixei marcado aqui. Aqui só risco. E aqui também. Agora, vamos aqui. Vem cá, Rati. Olha, largura do decote, que vai ser agora, tá? Eu dei 12 centímetros. Quem não gosta de decote muito aberto, põe 10, tá? Põe 10. 12 centímetros. Faz uma com 12 pra você ver como é que é. Se não gostou, depois faz outra com 10. Então, vamos lá. 12. Eu marco sempre com a fita. Depois eu venho com a régua. Deixa eu fazer aqui. Ventei aqui, tá? Agora eu vou subir 7.5, que é a altura do decote. Vou subir 7.5, que é a altura aqui do decote. Para todos. Já tá escrito lá na lousa, tá? Na tabela. Então, você calcula o 54.5, mais 7.5, vai dar aqui 62. 62, que é a altura da blusa. Por isso que eu tirei 7.5, porque eu acrescento agora, tá? Se tua blusa é 70, você não vai pôr 70. Se eu pôr menos 7.5, porque agora vai dar a altura certa que você quer. Ok? Então, eu tirei essa diferença do decote, mas agora eu já coloquei. A Carol, o tamanho dela é P, que é o S aqui. Então, o ombro lá é 20.5, certo? O dela é 20.5. Aí você vê qual que é o seu, tá? Faz a sua tabela. 20.5, olha aqui. 20.5. Olha, outra coisa. Você que tá fazendo em casa aí, cuidado pra não ficar torto. Faz de conta aqui. Tem que ter 62, certo? Olha, aqui tem que ter 62. Já vai medindo aqui também, ó. 62. Aí você vem aqui, pra ver se tá dando certo. Olha lá em cima, ó. Já tá dando uma diferença. Tá? Porque a gente vai fazendo assim, às vezes vai se fazendo torto. Então, sempre vai medindo direitinho. Começo duas vezes. Se não, vai subindo, subindo e depois o ombro fica torto. Medi aqui, 54, mais 7.5. Tem que ter a altura que eu quero da blusa. 62. Olha lá. 62. Depois, quando eu for fazer o ombro, eu ponho de novo aqui o 62. Olha lá. 62. Pra não ter problema de tá riscando torto. Quanto que eu pus aqui? 20.5. 20.5, ó. Que é o tamanho P, tá? Se teu é o M, é 21 e vai indo adiante. Tô fazendo o tamanho P, ou S. Tô fazendo o tamanho P, ou S. Aqui fiz. Então, aqui, é o decote. Pus 12, decote. A altura, a largura, a largura, a largura do decote, a largura do decote, a altura do decote, 7.5. E aqui, é o ombro, tá? Ombro. Vai fazendo direitinho, ó. Tá, tá. Aqui para todos, aqui é para todos. Aqui já é o tamanho da pessoa. Fica a tabela lá, tá? Então, vamos lá. A abertura da manga. A abertura da manga da Carol, o S é 22. Então, vamos lá. 22. Ó, 22. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Isso. Não complico, não, vocês. Só para vocês ficarem direitinho, ó. Aqui tem 33. Então, eu chego aqui. Ó, só para mim conseguir riscar certo. Tem que ter quanto? 22, né? Só para não sair torto. Então, eu venho daqui. Aqui, tem que ter a mesma coisa daqui. Só para não sair torto. Então, eu vou lá, 22. A abertura da manga aqui, a abertura. Da manga. 22. Aí, eu venho para cá. Você vai ver lá, manga. Manga. A da Carol, o S é 9.5. A abertura da manga e a manga. A manga dela agora é 9.5. Então, eu venho aqui, ó. 9.5, tá? Risco para dentro. Ó, 9.5. Agora, vem aqui, olha. Vem aqui e faço isso aqui, ó. Daqui, eu trago naquele ponto da anca, do quadril, tá? Risquei daqui, aqui. E ficou assim, ó. Aqui, 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 ombro. A abertura da manga. E aqui é a manga. Que é o S 9.5. Ok? Aqui só tem um detalhe para você fazer isso aqui, ó. Vem mais ou menos daqui, ó. Tem que mostrar bem aqui, tá? Daqui, faz isso, ó. Tá? Para dar um, aqui, um desenho à manga. Aqui, ó. Vai ser uma manga morcego. Pequenininha. É um morceguinho. Aqui. Você fez isso. E aqui também. No decote. Para não ficar aqui, desse jeito. A não ser que você queira um decote quadrado, né? Você faz aqui assim, ó. Um decotinho aqui, ó. E vai acabando aqui, ó. Tá? Ó. Vai desenhando aqui. Um redondinho aqui, o ângulo, tá? E aqui também. Aqui é frente e costas. O mesmo molde, eu vou usar as duas coisas. Aqui. Vou cortando assim. Corto aqui, tá? E aqui. Corto aqui. Aqui tá o molde pronto. Aqui tá o molde pronto. Já tive que eliminar os números, que não deu tempo de passar pra cá. Mas é isso aqui. Ó. Super fácil, tá? Depois você pode juntar aqui. Com o seu molde. Da saia. Pra gente fazer um vestido depois, tá? Mas vamos fazer a blusinha por enquanto. Fica aqui, valeu. Vamos ver o que eu quero que eu tomei. Traz aqui. Traz aqui. Traz aqui. Olha, eu vou fazer aqui nesse paninho aqui. É um algodãozinho, tá? Mas você pode fazer vários tipos de tecido aqui também. Eu fiz nesse aqui. Pode esticar, ser um pano de elasticidade. Ou não. Não tem problema. Tem aqui a blusinha. Vou fazer assim. Aureola aqui, gente. Olha. Aureola. Com aureola lá, tá? Mas... Vou dobrar certinho pra não perder tanto pano, tá? Dobre aqui, ó. Uma blusa dessa aqui, ela tem 62. Você compra 70 centímetros, tá? 70 centímetros tá bom de pano. Depende da largura. Essa largura aqui, deixa eu explicar. É muito estreitinho esse pano. Olha, esse pano aqui é muito estreito. Se fosse pra cortar os 70 centímetros aqui, os dois, ia ser difícil. Embora se eu fizesse isso, eu ainda conseguia, olha. Mas ali, olha aqui. Até que eu podia conseguir, mas o molde dela é pequeno. Então, eu convinho, sempre que for comprar o tecido, comprar de 1 metro e 40 de largura. 1 metro e 40 de largura. Esse daqui tem... 58, 1 metro e 16 de largura. É muito estreito, tá? Sim. 58. Daqui, 50 de lá, 1 metro e 16. Ele inteiro. 1 metro e 16. Eu sempre compro 1 metro e 40. Deixa eu mostrar aqui 1 metro e 40. Deixa eu ver se é simétrico. Esse aqui. Olha aqui a largura dele, olha. Diferença. Bem mais largo. Aqui já dava, tá? Então, vamos cortar aqui, vou cortar assim. Tira aqui. Pega a orelha aqui. Não é assim, viu gente? Com a orelha pra lá, não. A orelha pra cá. A orelha aqui é essa parte. Já expliquei várias vezes. Vou colocar a blusinha aqui. O alfinete. Põe o alfinete aqui. Como eu só tenho um molde, você pode fazer dois, tá? Igual. Faz esse, depois põe outra folha e copia. Fica mais fácil. Vou ter que fazer esse, cortar e depois eu faço o outro. Estou procurando. Enquanto isso, ele vai mostrando o molde aí. Certo? Ali tá a Alex. Olha que bonitinho. Ah, já foi. Então, aqui você deixa um centímetro. Aqui. Um centímetro aqui. E vai fazendo... Olha, o giz aqui não dá pra ver direito. Deixa eu ver se tem outra cor. Tá, só pra você. Tá, só pra você.